Música Representante da equipe FT pela Emerson Cavalo Eu coloquei o cavalo de bebê Música E o seu adversário, representante da equipe Mãos de Pedra Música E o seu adversário, representante da equipe Mãos de Pedra Música 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 A gente vai lá e aí, senhorita. E aí, senhoras aqui. E aí, senhoras aqui. Para essa luta, o nosso avicetor será a rua do Pará. Primeiro round! Gol! Cepa, pegador! Cepa, pegador! Golpe, pegador! Golpe, pegador! Golpe, pegador! Golpe o passo! Sem se jogar! Loreante, loco! Golpe o passo! Guarda alto, guarda alto! Não caia no jogo não! Guarda alto! Bota o batismo, cara! Bota o batismo! Isso, garoto! Bota o batismo, ele vai acertando! Vai acertando! Certa ele, cerca ele! Bota o batismo, ele vai acertando! Boa! Boa! Saiu! 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 Bota alto, bô! Vamos fechar aqui o braço dele! Isso, garoto! Isso, garoto! Bota o batismo, o batismo, o batismo! Bota o batismo, o batismo, o batismo! Bota o batismo, o batismo, o batismo! Aí, ó! Aí, ó! Você me quer ver na sequência? Bota o batismo! Bota o batismo! Certa ele! Faltou alto, velho! Vai bota no batismo! Vem! Bota o batismo! Faltou alto! Bota o batismo! Vai bota! Aba! Bota o batismo! O que é isso? 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 O que é isso?